Agora eu quero mostrar pra você aqui uma história bem preocupante. Atenção pra esses números. Uma pessoa a cada dois minutos morre no Brasil de doenças cardiorrespiratórias. E pra tratar desse assunto, a gente vai conhecer agora a história do seu Edson de 56 anos. Ele tava dormindo e a esposa percebeu que ele parou de respirar. Sabe o que é que aconteceu depois? É o que você vai ver agora na reportagem da Daniela Calçavara. Aos 56 anos, Edson pode comemorar um segundo aniversário. Há pouco mais de uma semana, ele teve uma parada cardiorrespiratória e quase morreu. Pra sorte dele, a família toda trabalha na área da saúde. A mulher, Vera Lúcia, é enfermeira. Quando percebeu que o marido, que já tinha uma arritmia no coração, não estava respirando, ela começou a massagem cardíaca e pediu ajuda. A primeira a chegar foi a cunhada Priscila, que começou há poucos meses um curso de técnico de enfermagem. Foram 30 minutos fazendo compressões no peito, coisa que ela só conhecia da teoria. Eu ficava buscando o som de sirene, buscando o som de sirene e pensava só vai. E a hora que chegar, para, a hora que chegar, eles ajudam. Ao todo, foram mais de 40 minutos até a chegada do SAMU. Dizia pra ele, não me deixa agora, não me larga agora, não vai embora. Eu falava assim, né? A cada dois minutos, uma pessoa morre vítima de doenças cardiorrespiratórias no Brasil. Só este ano, já foram mais de 128 mil óbitos. E quando uma pessoa sofre uma parada, o diagnóstico precisa ser rápido e o socorro, imediato. Segundo este cardiologista, entre o outono e o inverno, com a queda na temperatura, os casos são mais comuns. Por isso, é preciso manter pressão e colesterol controlados. E no caso de uma parada, saber o que fazer até o socorro especializado chegar. Dr. Ikanor demonstra como fazer a massagem cardíaca e a ventilação, que é a respiração boca a boca. Essa pessoa ficou 30, eventualmente 40 minutos em massagem, sem receber o choque. Então, ele permanecia naquela arritmia, onde o choque era a única possibilidade de recuperação e ele foi efetivo. Sem o procedimento correto, numa parada cardiorrespiratória de mais de 10 minutos, o paciente não tem nenhuma chance de sobreviver. No caso do Edson, os momentos de desespero tiveram um final feliz. Sempre ajudei a salvar tanta gente, né? E não vou conseguir salvar meu marido. Então, eu fiquei muito desesperada. Foi a hora que bateu o desespero, então eu comecei a chorar. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Então, eu vou conseguir salvar meu marido, então eu vou conseguir salvar meu marido.